Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Duby, e mano, esse maluco aqui é o responsável aos vídeos que vocês assistem na Avenida Europa, que vocês estão gostando tanto, tá no hype do hype do hype do hype, tá dando muito certo, e mano, hoje a gente vai lá pra Avenida Europa, vai ter o Euronight, é o vídeo que vocês estão assistindo hoje, só vai rolar um vídeo galera, a gente vai colocar um vídeo só com os melhores momentos inteiros, então vai ter vídeo bom tanto do início até o final do vídeo, então assista tudo e compartilha com o canal. Todo mundo que você puder que vai ajudar muito. Meta de like? Dois mil. Dois mil likes, conto com vocês, mas antes de começar o Euronight, a gente tem uma notícia muito boa pra vocês, vira, cara. Rapaziada, tá vendo este maravilhoso JTSI? Pode ser seu de graça, do jeito que ele tá, ó. Rodaro 18 da S3, pneu Falcon, kit GL, todo vermelhão, kit GL completo, 260 cavalos no motor, 42 kg de torque, remapeado o motor, remapeado o câmbio, tudo do jeito que você tá vendo, ele pode ser seu. É só você ir nesse Instagram que tá aparecendo desde o início, é o primeiro link na descrição também, a gente vai sortear ele de graça, é só você seguir os perfis e comentar à vontade na foto oficial, quanto mais você comentar, mais chances você tem. Então eu conto muito com a sua força pra ir lá, ajudar a gente a bater os 50 mil seguidores, pra gente conseguir sortear o JT, a gente vai sortear quando chegar os 50 mil, fechou? É isso aí, tamo junto, bora pro Euronight e é nóis! Rapaziada, hoje tá insano! Ô cara da Zafira! Aham! 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 Vem! Cortou de giro com a Zafira! Caralho, velho! O maluco é rondeiro, né? Vem isso aí, Raiz! A Zafira é rondeiro! Rapaziada, hoje tá muito bom, mano! Já deixa o likezinho! Sério! Tá da hora, velho! É o Euronight, tá o trabalho da porra gravar pra vocês, mas mano, dá essa força, compartilha o vídeo, deixa o like, é de graça pra vocês, mano, ajuda muito o canal, fechou? Opa! E não esquecem, o sorteio do JT tá rolando, primeiro link na descrição! E aí, o carro tá pegando, né? E aí, o carro tá pegando, né? Caralho, borracha, mano! É, tudo... Ah, tá sams, tá? Tá pegando o caminhão, foi bem legal! Vamos lá. É um praia, é um praia! É um praia, é um praia, é um praia! É um praia, é um praia, é um praia! É um praia, é um praia, é um praia! É um praia, é um praia! É um praia, é um praia! 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 Olha a foto Olha a foto Olha a foto Olha o grau Nossa, velho Olha o moleque que se não atropelar ali Olha a foto 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 Olha a foto